Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E estar aqui com três pessoas, três intelectuais, que conhecem muito essa área da genética e das aplicações. Por acaso, são três mulheres. Aliás, onde eu vou hoje só existem mulheres. Não sei o que está acontecendo com os homens. Devem estar na cadeia, no botequim, devem ser camelôs, porque em todos os lugares só dá mulheres. Cabe a mim, como o mais ignorante do grupo aqui, dar uma explicaçãozinha bem simples a respeito do DNA. Acho que em 1980 e poucos, quando ninguém aqui tinha nascido ainda, eu estava fazendo um estágio nos Estados Unidos, em Nova York, e abro o New York Times e tinha na primeira página uma grande matéria sobre um projeto que estava sendo programado para ser iniciado em 1990, uns dois anos e pouco depois dessa data, que era o projeto Genoma. E eu li aquilo com detalhes e tudo e fiquei tão abismado. Falei, como é que vão conseguir fazer uma coisa dessas? O cálculo era de... O cálculo era que o projeto custaria 3 bilhões de dólares, o cálculo inicial. E que levaria 15 anos para ser concluído contando com a tecnologia que seria desenvolvida no decorrer desse processo. Porque se fosse contar só com a tecnologia existente, levaria muito mais tempo do que 15 anos. E aí comecei a me interessar por acompanhar esse projeto Genoma, que no fim foi um sucesso, terminou antes dos 15 anos previstos e custou muito menos do que havia sido orçado. E só para dar uma noção bem básica assim, vou tentar fazer uma explicação básica do DNA sem nenhum slide fica difícil, mas basicamente é o seguinte. Vocês imaginem que vocês têm uma escada aqui, tem dois pilares da escada. Esses pilares do ponto de vista químico são formados por fosfato basicamente. E os degraus da escada são formados por quatro bases. Adenina, timina, citosina e guanina. Não sei se o pessoal da Humanas aprendeu isso. Mas são quatro, só é fácil guardar. Adenina, timina, citosina e guanina. Esses são os degraus dessa escada. A molécula de DNA é isso, é uma escada com essas quatro bases que fazem os degraus. Só que se você vai colocar toda essa escada dentro do núcleo da célula, não cabe, não dá. Por isso a molécula se enrolou. Ela faz uma hélice dupla que é para caber dentro da célula. Uma vez eu li, não sei se esse dado tinha alguma credibilidade, mas eu li numa revista científica que se você pegasse... Cada célula do organismo contém todo o DNA com todas as informações. Todos os nossos genes estão no interior de cada célula. Uma célula da pele, uma célula da conjuntiva, uma célula do pâncreas, do fígado, todas elas têm o set de informações completo. O DNA enrolado dentro da célula, para essas informações caberem, se você esticasse o DNA inteirinho, o cálculo que eu vi é que dava para chegar na Lua, com o DNA de uma pessoa, desde que fosse esticado e grudado, uma ponta da célula vizinha. Essas quatro moléculas existem em todos os seres vivos. E são a prova definitiva de que o Charles Darwin estava completamente correto quando disse que todos nós derivamos de um mesmo ancestral. Esse ancestral não veio evoluindo, não veio sofrendo o processo de seleção natural para chegar no topo da glória, que é a formação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos puramente por acaso. Se não tivesse há 370 milhões de anos surgido um peixe com uma coluna mais dura e com uma nadadora, com uma nadadora, com uma nadadeira articulada, nós não estaríamos aqui. porque esse peixe tinha uma condição ruim para nadar. Duro nadar na água com uma coluna dura, mas, em compensação, mais fácil para sair para a Terra. E se não tivesse caído aquele meteoro na península de Yucatán, no México, há 60 milhões de anos, 65 milhões de anos, estavam aí os dinossauros até hoje. Existiam mamíferos naquela época, mas eram poucas famílias de mamíferos noturnos que não podiam sair para fora, porque não é fácil você viver numa vizinhança com um brutamonte daquele tamanho. Quando tivesse caído um meteoro ali, nós não existiríamos. O homem nasceu por pura coincidência. E como ele deriva desse sistema que veio em todos os seres vivos, vamos passando para o outro, com as quatro bases, é daí que nós tiramos a informação. E como é que ela é retirada? Através dos nossos genes. Nossos genes são compostos químicos. Eles não foram criados especialmente, não. São compostos químicos, formados por essas sequências das bases. Por razões químicas de formação de pontes de hidrogênio, a base adenina só fica... Ela forma meio degrau. A metade do degrau que junta com ela é a timina. E a citosina com a guanina. Nunca uma adenina liga com citosina, nem uma timidina com a guanina. É A com T, adenina e timina, C com G, citosina e guanina. E, na verdade, esses genes... A base da escada é a lateral. Está ali só para dar suporte. Não tem nada a ver com os genes. Os genes nada mais são do que uma sequência dessas bases. A, T, C, G, G, C, A... E vai embora. E aí tem uma sequência toda. É daí que, na hora que você quer... É isso que diferencia uma célula da outra. Por que eu tenho uma célula da pele? Ela tem todos os genes. Só que esses genes liberam melanina, por exemplo. Algum deles forma melanina. Ou codifica para a formação de melanina. E aí o que faz? Alguns genes... Algumas dessas sequências vão para o citoplasma. E no citoplasma elas são lidas. E a melanina é sintetizada através dos aminoácidos. Numa célula pancreática não forma melanina. Ela vai formar insulina. Então fica reprimido esse gene da melanina, junto com tantos outros. E aí há produção de insulina. E é assim que é organizado. E o que fez o Projeto Genoma? Estabeleceu, conseguiu sequenciar todas essas bases. São 3,2 bilhões de pares de bases. Naquela época se imaginava que haveria 100 mil genes. E hoje nós sabemos que eles não passam de 30 mil. O que foi uma decepção, porque o camundongo tem 30 mil também. Ou 20 mil, o camundongo? 20 mil. Não, nós temos 20 mil. Nós temos, desculpa, 20 mil. E o camundongo também 20 mil genes. E o que o Projeto fez foi ler essas sequências. E aí vem um longo processo que nós acabamos percebendo que nessas sequências você tinha uma grande parte do DNA que era mudo, que não tinha expressão, que não produzia nenhuma proteína, que não tinha nenhum gene se exprimindo ali. Então, foi um projeto enorme que deu esse avanço todo para a genética. E deu as armas para a genética avançar do jeito que avançou depois. Então, eu tenho essa conversa aqui. Esse vai ser o tema da conversa de hoje. Nós temos aqui a Maiana Zatz, que é uma das maiores geneticistas brasileiras, professora da USP. E eu preciso ler de vocês. Os cargos, os títulos são muito importantes. A Vanessa Micheline é executiva de Watson for Genomics, da área de Watson Health da IBM. E a Janet Tsutsui, que é diretora executiva médica técnica e de pesquisa e desenvolvimento do Fleury, do grupo Fleury. Então, vamos começar com a... Nós vamos cada um falar uns cinco minutos? Eu acho que falei mais que isso. E aí depois a gente começa uma conversa mais coletiva. Eu começo? Começa a Maiana. Então, pegando o gancho do que o Drauzio falou, a gente, quando começou o projeto Genoma Humano, achava que tinha de 100 a 150 mil genes. E aí descobriu-se que tinha só 20 mil. E, só para vocês terem uma ideia, o tomate tem 37 mil. Então, a gente perdeu até do tomate. Mas aí se descobriu que a gente tinha cerca de 4 milhões de sequências no genoma que regulam os genes ativos, silenciam, para fazer exatamente aquilo que você falou, os genes se expressam diferentemente em diferentes tecidos. Mas, como geneticista, nós trabalhamos com doenças genéticas. E o que foi a coisa espetacular do projeto Genoma Humano, que o primeiro projeto que levou 13 anos, hoje você consegue sequenciar um genoma em algumas horas ou dias. e ficou acessível, muito acessível, para todo mundo, e principalmente na área médica, na área genômica. A grande questão é como é que a gente interpreta todas essas sequências. Porque 3 bilhões de pares de bases, imagino que não é fácil a gente saber, dentro dessas 3 bilhões, o que são sequências que estão relacionadas com doenças, que é o que nos interessa, ou sequências que vão determinar se você vai ter o olho mais escuro ou mais claro. E, para tirar isso a limpo, nós começamos um projeto, que a gente começou chamando de 80 a mais, e hoje chama Abraão, onde nós dissemos que vamos coletar genomas de pessoas saudáveis com mais de 80 anos. porque essa vai ser a nossa base de dados. Por que isso? Porque se eu achar uma sequência numa pessoa jovem e eu não sei interpretar se essa sequência tem um valor patogênico ou não, eu vou olhar nos meus 80 a mais. Se eles tiverem a mesma sequência, eu vou dizer olha, não se preocupe, isso não tem nada a ver com o risco de alguma doença. Então, nós começamos esse projeto que a gente chamou de 80 a mais, selecionamos várias pessoas que vinham nos procurar e que tinham 80, 90, nós temos até centenários muito saudáveis. E, depois, quando a gente começou o projeto, a saúde pública, duas professoras da saúde pública, Maria Lúcia Lebrão e Edad Duarte, disseram olha, nós temos uma coorte de idosos com mais de 60 anos que nós estamos seguindo desde 2000. Só que a gente não está fazendo o genoma deles. Vocês se interessam em fazer o genoma? Eu falei, claro, temos todo o interesse. Vamos coletar essas amostras também. E, depois, então, nós fizemos... Aí teve uma terceira parceria. O professor Edson Amaro, que é professor da Faculdade de Medicina e do Hospital Albert Einstein, disse assim, que tal a gente fazer a imagem cerebral dessas pessoas? Nós temos aparelhos de última geração no Einstein, que estão ociosos, e a gente pode fazer o estudo do cérebro dessas pessoas. Maravilha! Então, com isso, nós conseguimos coletar 1.400 genomas, quase 600 fizeram o estudo do cérebro, porque tem muita gente que diz, é topo tirar sangue, mas entrar naquela máquina não. Então, a gente não conseguiu convencer todos. E aí nós fizemos uma parceria com o Human Longevity, Instituto dos Estados Unidos, que terminou já os genomas desse grupo todo. Então, nós vamos ter esses dados todos, só para vocês terem uma ideia. São 1.400 genomas, 3 bilhões de pares de bases por genoma. Então, nós vamos ter 4,2 trilhões de pares de bases para analisar o que não é fácil fazer, a não ser com supercomputadores. E nós começamos já a fazer uma primeira análise. Então, a primeira análise que nós fizemos, e que gerou esse primeiro banco que nós chamamos de Abraão, que nós mandamos para publicar recentemente, só para vocês terem uma ideia, são 600 pessoas onde nós fizemos só uma parte do genoma, que são os exomas. Nessas 600 pessoas, nós encontramos já 200 mil variantes que não tinham sido descritas em nenhum banco de dados internacional. Por quê? Porque a nossa população é muito miscigenada, mostrando a importância de termos um banco de dados nosso, brasileiro, para poder comparar com os genomas de pessoas que nós estamos estudando. E, além disso, tem todo um outro projeto da microbiota. O que é a microbiota? A gente convive com uma população de bactérias, de micróbios, que equivale ao nosso número de células. Então, são trilhões de micróbios que convivem conosco e que são extremamente importantes para a nossa saúde. só isso, imagina-se que tenha 3 milhões de genes também para analisar. E existe, então, interesse enorme também de estudar a microbiota, saber quanto que ela interfere na nossa saúde. E uma grande questão é saber quanto da nossa microbiota depende do ambiente e quanto depende do genoma. Será que um micróbio gosta mais de mim porque eu tenho determinados genes ou gosta mais de você por causa dos seus genes? Ou depende do ambiente onde a gente vive? Então, nós começamos um outro projeto, e, se alguém souber de mais casos assim, para nós interessa muito, onde nós comparamos trigêmeos. O que são esses trigêmeos? Uma colega nossa, que fez uma fertilização assistida, implantou dois embriões e um dividiu. Então, ela tem duas gêmeas monozigóticas e um gêmeo que é desigótico. Eu sempre brinco, coitado desse menino, aguentar duas irmãs gêmeas não vai ser fácil. Mas, enfim... Então, por que é tão importante essa amostra? Porque a gente vai poder comparar e dizer se a microbiota depende só do ambiente, os três vão ser iguais. Se depender dos genes, a gente espera que os gêmeos idênticos sejam muito mais semelhantes do que o gêmeo diferente, o gêmeo desigótico. E, de novo, nós vamos ter uma quantidade de informação gigantesca e nós vamos precisar dos supercomputadores para armazenar e para interpretar esses dados. Então, eu acho que é isso que eu queria falar de introdução e eu queria agora ouvir vocês. Como é que o Watson pode nos ajudar? Tá bom. Então, vamos lá. Mais ou menos uns três anos, três anos e meio atrás, a gente começou a ver que o preço de fazer o sequenciamento do DNA caiu muito. Então, não é mais o três bilhões ou um bilhão que foi e caiu muito mais do que seria o linear. Então, ficou mais fácil a gente começar a usar a análise de genoma no ambiente clínico, porque acho que antes disso estava sendo usado mais no ambiente de pesquisa. e usar no ambiente clínico ajuda a gente a começar a tratar essas doenças que a gente sabe que são de origens genéticas. Então, com o preço caindo, a IBM olhou e a quantidade de dados que vocês já ouviram, que é uma quantidade imensa de dados, fica um sweet spot para a IBM falar não, o computador que a gente está desenvolvendo, o Watson com essa análise cognitiva, vai ser muito bom para fazer esse tipo de análise de grandes dados. Não só a quantidade de dados, mas muito dado não estruturado. Porque muita informação sobre essas variantes, por exemplo, que a gente está falando se elas são relacionadas ou não com doenças, estão em publicações. E publicações são textos não estruturados. Então, por isso que a tecnologia do Watson cognitiva seria ideal para a gente fazer isso. Então, nós olhamos, olhamos, ok, o preço está caindo para usar na parte de clínica. Temos a tecnologia já para fazer isso. Que área que a gente começaria? E a IBM escolheu a área de câncer. Por que a área de câncer? Primeiro pelo número de casos de câncer que existem no mundo. Só nos Estados Unidos são 1 milhão e 600 mil casos por ano a mais, novos casos que são descobertos. Metade disso são casos avançados de câncer. Imagino que as estatísticas no Brasil também são bem parecidas. Então, primeiro, tinha essa parte que o câncer tem um grande número de pessoas que a gente poderia começar a ajudar. E a segunda parte é que já tinha provas de que essas terapias direcionadas estavam funcionando. Já estavam em desenvolvimento, já tem drogas aprovadas nessa área e estão ajudando pessoas. Então, foi isso que nós entramos nessa área e começamos a desenvolver o Watson for Genomics. Então, o que é o Watson for Genomics? O paciente, nesse caso, já tem o câncer. Já tem o câncer, foi feita uma biópsia. Essa biópsia é sequenciada e é criado um arquivinho mostrando essas variações genéticas. E são as variações... Na parte ideal, a gente pegaria uma célula normal e uma célula do tumor e compararia e pegaria só a diferença. Então, o que realmente está a diferença entre a célula normal e o tumor? Aí é criado um arquivinho, na verdade, bem simples, que descreve essas alterações, essas mutações somáticas que a gente tem. Falando o cromossoma número 7, na posição 1, 2, 3, 4, era para ser um C, virou um G, virou alguma coisa diferente, teve uma inserção, uma deleção. E é isso que entra no nosso programa. Então, isso chega no nosso programa e aí o Watson vai fazer... O Watson for Genomics, nesse caso, vai fazer três coisas, basicamente. Três passos. O primeiro é... A gente filtra, usando esses databases que já existem com informações, a gente filtra alterações que são conhecidas por serem benignas. Então, populações, como a doutora Marina estava falando, a gente achava 200 mil novas variações que não estavam descritas na literatura. Então, por isso que é muito importante que você vá usar esses databases para falar, ok, essas são alterações benignas, a gente não precisa se preocupar. Das que sobraram, a gente vai categorizar entre o que realmente está causando câncer, a gente chama de patogênica, ou likely patogênica, muito provavelmente está causando câncer. E a maioria vai ser variantes que a gente não conhece novamente, que ainda não estão escritas na literatura e não têm testes funcionais, exames funcionais, estudos funcionais para saber se elas são ou não relacionadas. Então, tudo bem, você chegou na categorização, primeiro passo, você já sabe o que está relacionado ao câncer. Segundo passo, tá bom, agora tem muitas alterações genéticas, mas nem todas têm tratamentos possíveis hoje, não ainda. Então, a gente tem que olhar quais teriam as terapias que a gente pode correlacionar. Então, é o segundo passo. Terceiro passo, agora a gente vai colocar quais são as terapias que estão disponíveis. Então, hoje tem por volta de 70 terapias, essas terapias alvo direcionadas, que são aprovadas pelo FDA nos Estados Unidos, mas tem por volta de 600 sendo desenvolvidas. E dessas 600, tem milhares de ensaios clínicos acontecendo, porque tem variações, tem combinações dela acontecendo. Então, você tem que olhar, fazer essa análise, colocar junto, e a gente faz um relatório colocando o que já está aprovado para aquele tipo de câncer, o que está investigacional, investigacional seria a palavra? Isso, em ensaios clínicos, e o que seria uma terapia que foi aprovada para um outro tipo de câncer, mas que poderia ajudar aquele paciente, porque ele direciona para aquela alteração genética. Então, a gente põe tudo isso num relatório, tem uma parte de web que você pode olhar e verificar todas as informações, e tem um relatório num formato PDF. E o Watson não é para ser uma caixa preta, nesse caso. A gente não está tentando fazer previsão do que pode estar. É realmente buscar na literatura o que já está descrito como relacionado ao câncer, e trazer isso como evidência. Então, fica no relatório, tem o resumo, mas se o médico precisa ir lá e olhar qual é a publicação que está falando sobre esse assunto, eles podem clicar e vai direto na publicação e olha como funciona. Então, é isso que o Watson for Genomics está fazendo hoje. Está ótimo. Jenny, a aplicação desses conhecimentos. Foi ótimo porque, depois de tanta explicação, o meu papel aqui ficou muito mais fácil. Mas eu gostaria de trazer um pouco de um conceito que, na verdade, tudo isso que foi descrito está ocorrendo uma verdadeira revolução na medicina. E nós temos um conceito muito recente, que é um conceito de medicina de precisão, que eu acredito que alguns de vocês já devam ter ouvido falar, que é uma abordagem bastante emergente, que leva em consideração as características individuais, com base em toda essa análise genética, que hoje a tecnologia já nos permite fazer, mas também as características de estilo de vida e de meio ambiente, para nos ajudar no diagnóstico e no tratamento das doenças. Então, essa medicina de precisão, hoje, ela já é uma realidade, por exemplo, na área de oncologia, que já foi citada aqui. Por quê? Porque hoje a gente consegue direcionar o tratamento para um determinado indivíduo, de forma a fazer com que esse tratamento seja otimizado. Então, a gente ganha tempo, a gente direciona o melhor tratamento para aquele indivíduo, e, obviamente, isso também vai nos ajudar a olhar para o prognóstico desse indivíduo. Então, essa medicina de precisão, e muitos usam o termo de medicina personalizada, é exatamente você poder dar informações ao médico para que ele direcione o tratamento com base em uma série de informações que nós temos. E tudo isso está acontecendo realmente uma verdadeira revolução. também nós temos um conceito bastante recente, que é a chamada medicina 4P. O que seria essa medicina 4P? É uma medicina personalizada, como eu já falei, para você direcionar o tratamento de acordo com a determinada doença daquele indivíduo. É uma medicina preditiva, ou seja, cada vez mais a gente consegue ter informações sobre o prognóstico daquele indivíduo. É uma medicina preventiva, ou seja, como a gente pode utilizar todas essas informações para atuar na prevenção das doenças. Então, mudando um pouco o paradigma de doença para cuidar da saúde do indivíduo. E uma medicina participativa. Por quê? Porque com todas essas informações e a disponibilidade dessas informações, as pessoas estão se apoderando mais de sua saúde. Eu acho que é isso realmente que a gente precisa, pensando em toda a sustentabilidade da área de saúde, cada vez mais trazer as tecnologias, que sim, vão nos ajudar a tratar os pacientes e ajudar a prevenir doenças, mas também pensando em toda a sustentabilidade do setor de saúde, em todo o custo da medicina, como a gente pode atuar de forma mais precisa no tratamento, evitando altos custos para o setor e melhorando a vida das pessoas. Então, é com base em todos esses conceitos que a gente vem discutindo, que são conceitos muito recentes. Eu acho que em 2015 o termo de medicina de precisão ficou mais conhecido, porque o presidente Barack Obama lançou a iniciativa de medicina de precisão, em que existe um investimento em torno de 215 milhões de dólares para formar realmente uma iniciativa onde a proposta é analisar todo o perfil genético de em torno de um milhão de pessoas, mas também traz alguns desafios muito interessantes. Como é que a gente compartilha informações? Como é que a gente transforma esses dados em informações úteis? E, principalmente, como é que a gente vai processar esse tanto de informações? Então, realmente, aí vem toda essa parte de computação cognitiva que foi colocada aqui, e lá no Fleury a gente trabalha há muito tempo com essa questão de medicina de precisão. Temos, sim, toda a parte de sequenciamento de DNA, que, como já foi falado no início do projeto Genoma, anos e muito dinheiro envolvido no sequenciamento. Hoje a gente já consegue fazer sequenciamento em um dia com custo muito inferior. E como é que a gente traz isso para um contexto clínico? Então, hoje a gente já faz o sequenciamento, já temos exames disponíveis, mas, sem dúvida nenhuma, nós ainda temos um desafio para lidar com tantas informações. Então, com base em sequenciamento, a gente agora tem o desafio de agregar, e eu acho que essa é a beleza de tudo isso que foi falado sobre a IBM Watson, de você agregar uma camada de computação cognitiva, porque é muita informação. A doutora Maiana já falou de tantas informações que nós conseguimos obter a partir de um sequenciamento. e todas as informações associadas à quantidade de dados que surgem na literatura todos os dias, e trials clínicos, e uma série de outras informações a respeito de tratamento, a gente precisaria de muito tempo dos médicos para processar todas essas informações. Então, a partir de dados desse sequenciamento, associando à computação cognitiva, que consegue trazer essas informações, a ideia é que a gente ofereça para o médico, na sua prática clínica, então, essas informações para que ele possa fazer o melhor tratamento. Então, eu acho que a gente, o Fleury foi a primeira empresa a fazer uma parceria, então, com a IBM Watson Health da América Latina. Nós ainda estamos em fase de validações, mas a ideia é que a gente realmente consiga trazer, em termos de diagnóstico, mais informações que ajudem os pacientes, ajudem os médicos no tratamento dos pacientes, mas, sem dúvida nenhuma, o potencial é imenso em todas as áreas da medicina. Bom, Maiana, você há muitos anos trabalha com doenças de herança genética. Como você vê a participação de programas cognitivos como esse? Eu acho importantíssimo, porque a gente ainda tem um número muito grande de doenças onde você não sabe qual é o diagnóstico. Então, você acaba fazendo o estudo do genoma todo do indivíduo, e a grande vantagem dessa tecnologia é que hoje você consegue enxergar todos os genes. Só que a gente, às vezes, acha mais de uma alteração e você não sabe dizer se aquela alteração é responsável por aquela doença ou não. Inclusive, isso gera também grandes problemas éticos, porque muitas vezes você tem, por exemplo, uma criança que tem uma doença muscular e você não sabe qual é o diagnóstico. Então, você vai olhar o genoma todo dessa criança e, de repente, você descobre que ela tem uma mutação que é responsável por câncer de mama, que não tem nada a ver com o problema muscular dela. E o que a gente discute muito do ponto de vista ético é se conta ou não conta, quando conta, qual é a nossa responsabilidade. Então, a Associação Americana listou 56 doenças nas quais ela diz, olha, se você acha a mutação nesse gen, você tem que contar. E aí nós fomos olhar nesses nossos 600 exomas e a gente achou, nesse pequeno estudo, a gente achou alguns dados interessantes. Por exemplo, tinha cinco pessoas que tinham mutações dominantes para genes de câncer, que são conhecidas como genes de câncer. Duas dessas pessoas tiveram câncer. Uma a gente não conseguiu recontactar, mas duas não desenvolveram câncer e estão muito bem obrigada. Então, a gente não sabe se isso é porque tem uma penetrância diferente nesses indivíduos ou se tem a ver com o background genético da nossa população. Então, realmente, esses dados vão ser extremamente importantes cada vez mais para a gente ajudar os pacientes. Isso que vocês estão chamando de medicina de precisão, a gente chama há muito tempo de farmacogenômica. Vocês mudaram o nome, mas... E que é extremamente importante. Eu digo, no futuro, em vez... Porque hoje, o que você faz? Você vai no médico, ele diz, toma tal remédio para ver o que acontece. A gente é uma cobaia toda vez que toma um remédio novo. Mais ou menos. Mais ou menos. E aí tem aquelas bulas com aquelas letras minúsculas que ninguém consegue enxergar todos os possíveis efeitos colaterais. O que vai ser no futuro? Antes de você tomar uma droga, você vai dizer, vamos ver o seu perfil genômico e vai ver qual a droga que tem que ser personalizada para você e em que dose. Porque você, dependendo de se você é um metabolizador lento ou rápido, faz uma diferença enorme. Você pode eliminar muito rapidamente ou a droga ser tóxica. Então, isso vai ser uma revolução. A minha grande questão é como é que a indústria farmacêutica vai gostar disso. Porque eles preferem dar remédio para todo mundo. Eu acho que, no começo, vai ser uma batalha até a gente conseguir vencer... Mas eles se adaptam. Eles se adaptam. Agora, o que eu acho muito importante, eu sempre digo, o brasileiro tem mania de ficar receitando remédio para o vizinho. Todo mundo é meio médico. Então, o remédio pode ser muito bom para você, pode ser péssimo para o outro, porque ele não tem aquele genoma e não tem aquele mesmo metabolismo que você. Eu acho que a grande evolução é justamente você identificar que pessoas vão responder àquele determinado tratamento. Vou pegar um exemplo que eu conheço muito, porque eu trabalho com isso, que é o câncer de mama. Eu, quando comecei a fazer oncologia, câncer de mama estava todo do mesmo jeito. Tirava a mama inteira, os linfonodos debaixo do braço, largava a pele em cima das costelas, tivesse o tumor um centímetro ou cinco. Hoje, a gente sabe que há uma diversidade, o que a gente chama de câncer de mama, são mais de 20 doenças diferentes, cada uma com uma determinada característica. Cada uma respondendo a determinado medicamento que age num ponto bem característico da transmissão do sinal dentro da célula. Quer dizer, vai ficando uma complexidade que fica impossível a cada um de nós dominarmos. Eu acho que esse médico, como eu sou e como tantos outros, que você vai e ele olha, te examina, olha os exames, te dá um remédio, esse tipo de médico vai acabar. Eu não acho que o Watson vai acabar com o médico, ao contrário. Mas esse tipo de médico que toma decisão baseada em estatística, esse vai acabar. Porque, na verdade, vamos precisar de informações muito mais precisas. E, se eu pudesse completar, a intenção do sistema cognitivo como Watson não é substituir a pessoa em nenhuma área, nem o médico em nenhuma área em que a gente trabalha. Mas o pessoal até fala em inteligência artificial, artificial intelligence em inglês, e a gente tem falado agora em argumento de inteligência, que é mais no sentido do homem e do computador juntos trabalhando. Então, a ideia é aquele trabalho que hoje, por exemplo, fazer uma análise do genoma. Demoraria, pode ser horas, pode ser dias, pode ser até meses, se você for fazer uma análise comparada da mesma maneira que o computador vai fazer. Pode ser muitas semanas para fazer. E a gente consegue fazer isso em minutos. Em poucos minutos e a gente traz a informação. E aí o médico usa o conhecimento deles para tirar as conclusões e aí, conhecendo o paciente, o histórico, outras coisas, definir qual é o melhor tratamento para ele. Então, o Watson não está, nesse caso do Genomics, não está trazendo o tratamento para o paciente, mas está trazendo a informação para o médico e o médico que vai decidir qual é o melhor tratamento para o paciente. E esse ponto é fundamental. Eu acho que o que a gente precisa é cada vez mais realmente usar a tecnologia a favor daquilo que a gente pode trazer de benefício para o médico e para o paciente. Eu acho que o ponto que a Vanessa trouxe é fundamental. Toda essa análise que a gente vai ter, tanto de todo o sequenciamento com uma quantidade infinita de informações, muito grande de informações, como toda a literatura que vem surgindo, a ideia é que realmente a gente compile essas informações e passe essas informações de uma maneira estruturada para que o médico tomara a melhor decisão. Sem dúvida nenhuma, o médico poderia obter todas as informações? Poderia, mas a quantidade de horas que ele precisa ficar estudando, as subespecializações e as informações que realmente elas estão... A velocidade de multiplicação da informação é gigantesca. Processada dessa informação, realmente a gente precisa de computação cognitiva para nos ajudar. E, sem dúvida nenhuma, o médico vai poder ter mais tempo para conversar com o paciente, para direcionar um tratamento, para acolher melhor toda essa situação. E, sem dúvida nenhuma, o potencial de uso na medicina é muito grande. Eu acho que nós começamos com a parceria com a IBM e com o Watson Genomics, mas eu acho que existe um potencial de uso em várias áreas. Maiana. Eu concordo plenamente. O que se fala, acho que já começou talvez em alguns lugares nos Estados Unidos, é que cada prontuário de paciente vai ter o genoma dele. Nós tivemos uma experiência bem interessante de um casal que tinha uma filha de 8 ou 10 anos, que tinha problemas que ninguém sabia exatamente o que era, levaram para os Estados Unidos e não se descobriu o que ela tinha. Fizeram estudo genômico, mas descobriram que o pai dela tinha uma mutação que determinava que ele devia ter um tipo de distrofia. E essa mutação nunca tinha sido descrita. Então, ele veio e foi mandado ao nosso centro, ele tinha 40 e poucos anos, esse pai, e era bem saudável. E tinha realmente essa mutação. E aí ele olha para a gente angustiado e diz assim, quem me garante que eu não vou ter problema muscular mais tarde? Eu falei, olha, garantia, a gente não tem. A única coisa que a gente pode ver é se tem mais gente na tua família que tem essa mesma mutação. E, por sorte, nós coletamos DNA do pai, da mãe, de tios e várias pessoas mais idosas na família tinham mutação e eram saudáveis. Então, o recado que a gente deu é, se você quer estudar teu genoma, guarde o DNA dos teus avós, das pessoas mais velhas, porque elas podem ser muito importantes para interpretar mutações que podem aparecer em você. Você acha que no futuro nós vamos ter esses grandes bânticos, enormes, que você pode analisar até a terceira, quarta geração? Eu acredito que sim. E não vai ser no futuro muito longínquo. E, por isso, de novo, a importância dos supercomputadores, para ser friendly, como a gente chama. Porque ninguém pode ser um expert em informática para poder acessar os dados, entender e analisar. Você vai ter que dizer, olha, os dados são esses, aperta um botãozinho e o Watson da vida vai ter que nos dar a resposta. E é interessante essa análise conjunto, não só de todo esse sequenciamento do nosso DNA, mas também de informações relacionadas à microbioma, a toda parte de características de estilo de vida, características ambientais e o conjunto disso, como essa interação vai influenciar na saúde das pessoas. Eu acho que todas as informações conjuntas, analisadas de forma conjunta, é bastante interessante. para mim o que assusta um pouco é a quantidade absurda de dados. Será que nós vamos ter uma informática desenvolvida a esse ponto, de você analisar o genoma detalhe por detalhe, mutação por mutação, deleção por deleção, não só do indivíduo, como de todas as bactérias, vírus, que ele carrega no microbiota ou a qual se dá cada vez mais importância? Eu acho que a gente está na pontinha do iceberg ainda. A gente está começando com essa parte. Alguns dados, não sei se o público aqui sabe, todo o dado que tem no mundo hoje, não todo, 90% do dado que tem hoje no mundo foi criado nos últimos dois anos. Só para você ter uma ideia de quanto dado que está sendo gerado a cada dia, a cada hora que a gente está falando. Na parte de câncer, em 2015, foram 160 mil publicações só relacionadas com câncer. E também não quer dizer que todas as publicações são de qualidade. Pode ter publicações idôneas e publicações também que são questionáveis. Então, achar qual é essa informação, aquela agulha no palheiro, achar aquela informação que é importante e tudo é difícil. E por isso que você precisa do computador. Nessa área, se eu puder pegar o gancho de doenças raras, a gente fez um pequeno protótipo com o Boston Children's Hospital em Boston. e a gente estava vendo se podia... A ideia agora, a gente está mexendo com oncologia, então, o Watson for Genomics na parte de oncologia, mas tem-se muito interesse de ir na área de Alzheimer's, por exemplo, na área de doenças raras. E quando você está falando com criança, os pais estão desesperados em verem uma criança com um problema que eles não sabem como diagnosticar. E muitos deles falecem, infelizmente, antes de você descobrir o que era a doença. Então, a gente começou a fazer um protótipo de ver se a gente conseguia coletar essas informações da mesma maneira que fazemos para câncer, as informações disponíveis e trazer para os médicos. E ainda é um estudo que foi um protótipo, para começar, que funciona da mesma maneira. Mas o que eu achei interessante é que falaram que alguns pais... Às vezes você dá o nome para a doença. Pode ser que não tenha cura ainda, mas só de descobrir que aquela doença existe e tem o nome já dá um alívio para os pais em saber o que a criança tem. E que tipos de profissionais criam esses problemas? Que variedade de profissionais criam esses programas? Nossa, essa é uma pergunta bem interessante, porque, inclusive, tem umas profissões que eu acho que nem existiam na época em que eu fiz faculdade. Eu não queria ir na área de medicina, tudo gostei da área de computação, tudo. E, agora que eu estou trabalhando com isso, eu falei, nossa, mas tem essa parte de bioinformatician, que não existia na época, que está combinando a parte de biologia com a parte de computação, por exemplo. O meu time é um mix. Eu tenho, desde pessoas especializadas em câncer, biologia de câncer, eu tenho um médico no meu time, eu tenho programadores, eu tenho pessoas que testam o sistema. Então, é uma combinação de skills, de experiência também, muito diferente do que a gente tinha antes. inclusive a IBM contratando médicos, médicos e enfermeiras, para ajudar a gente no desenvolvimento e para ajudar a gente na comunicação com os profissionais da área. Porque o pessoal de desenvolvimento tem que entender como falar com o médico, como falar com a pessoa especializada em câncer. E, de mesma maneira, o médico tem que aprender como conversar com um desenvolvedor de software. Então, está sendo bem interessante ver esse mix que está acontecendo. E eu acho que em outras áreas vai ser a mesma coisa, não só na área de saúde, mas profissões que vão ser criadas, que talvez não existiam antes. A área de bioinformática é o futuro. Jovens aí que quiserem realmente apostar numa profissão de futuro é bioinformática, sem dúvida. A gente tem uma necessidade enorme e falta de gente no mercado. Vai ter emprego garantido. Sem dúvida. Hoje nós temos muitos cientistas que trabalham toda a parte de ciência básica, mas, sem dúvida nenhuma, nessa área nós precisamos de bioinformatas. É um profissional... Hoje é difícil de se encontrar profissionais qualificados no Brasil. E, quando você vai nas empresas americanas, a quantidade de profissionais hoje que estão atuando nessa área é crescente e, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar de cada vez mais. Então, é muito interessante esse aspecto multidisciplinar. E como cada vez mais a gente está conseguindo trazer e fazer essa transformação entre a ciência básica trazendo para o cenário clínico cada vez mais rápido, que é fundamental. Então, transformar o conhecimento mesmo em inovação e trazer essa inovação em benefício dos pacientes de uma forma mais rápida é o nosso desafio. Como que a gente consegue fazer isso fluir de uma maneira adequada? Você acha que o médico vai acabar tendo que trabalhar com um especialista em bioinformática do lado para interpretar esses resultados, esses dados todos? Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que arranjar uma forma de não esse bioinformata estar do lado do médico o tempo inteiro, mas uma forma de a gente analisar essas informações de uma maneira adequada e já dar para o médico, na sua prática clínica, essas informações já mais detalhadas de forma que ele possa aplicar. Então, tem toda uma área de back-office trabalhando com bioinformatas, com cientistas, com toda a computação cognitiva para levar isso de uma maneira mais rápida para ele. O que eu posso dizer é que, no centro do genoma, a gente tem os bioinformatas trabalhando já. Então, toda vez que você recebe um genoma, eles estão analisando e aí discutem com os médicos para ver se faz sentido o achado genômico. Mas a gente já tem toda uma equipe integrada. E, para complementar isso, a gente também, na IBM, tem um foco muito grande na área de usabilidade. Então, a gente tem também profissionais que são especializados nessa parte de user experience, então, para, de novo, conseguir traduzir depois os dados, a informação, a usabilidade do sistema em alguma coisa que é fácil para o profissional usar. Gente, eu vou ter que terminar aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Maiana, Vanessa. Muito obrigado, gente. Aplausos. 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 Aplausos.